Cheguei! Cheguei, gente! Meu amozinho, não vou tomar muito o seu tempo, tá? Só gostaria de dizer pra você que o batonzinho que eu estou usando hoje, lindo e maravilhoso, é da minha coleção, batonzela e regli, que vende lá no site da licença de posse. Respirei. E esse aqui é o L9, é o Ciclame, ele é lindo, gente, olha. Boca, poderosa. Lindo! Vou deixar o link aqui embaixo dos meus batons, tá bom? Se vocês quiserem conhecer, tá? Muito obrigada de nada. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu estou prometendo a vocês, ó. Como sempre. Muitos de vocês têm me perguntado sobre os meus cabelinhos, falando Gente, não é nenhuma lástica, tá? Inclusive, eu gostaria de dizer que eu deixei o cabelo ficar bem sujo, bem cheio, bem cagado. Não vou mostrar pra vocês que mesmo assim ele continua lindo, só que bagunçado. Eu já estou sem lavar três dias e eu gostaria de mostrar pra vocês, ó, que olha que lindo. Dá pra mexer pra cá, dá pra mexer pra cá. E o que eu fiz, gente, foi a extensão adesivada Comfort. Eu fiz com a Monique Mello aqui no Rio, que ela tem um estúdio. Ela é especializada em cabelo, ela sabe tudo, então eu não vou ser a melhor pessoa para falar. Ela vai falar pra vocês, vai explicar direitinho os prós, os contos, o naná. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a técnica, sobre o valor, sobre qualquer coisa, vocês me falam que eu vou marcar de gravar um vídeo com a Monique, aí ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. Mas hoje eu queria mostrar pra vocês como ele não detona o cabelo e como ele fica super natural, gente. Ó, eu consigo virar ele pra qualquer lado. Tava pra esse lado, agora eu botei pra cá. E aí ele ficou meio bagunçado, porque tá precisando lavar, como eu falei. Eu gosto mais desse lado aqui e eu jogo ele todinho. Eu vou chegar de perto pra vocês verem. Bem, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tá aqui dentro, ó. É um adesivo, ele tá aqui, ó. Viu? E aí ele fica super natural. Então é isso, não pesa o cabelo, não detona o seu cabelo. Eu falei com a Monique que eu tinha muito medo de colocar Mega de novo, porque eu coloquei Mega no passado. E aquelas outras técnicas que eu usei, coloquei dois tipos de duas técnicas, ele detonou um pouco o meu cabelo na hora de tirar. Então, essa técnica, a Monique falou pra mim que ela detona menos do que uma escova. Detona menos do que uma escova é babado, né? E eu amei, vale super a pena. Dá pra você prender ele todo pra cima, que não aparece. Dá pra você fazer coca, dá pra você fazer vários penteados. O cabelo fica lindo, gente. Olha, ali é igualzinho o meu cabelo. Você não vê a diferença do meu cabelo pro cabelo que tá na extensão. Você não vê! Vou mostrar pra vocês como é que foi pra colocar. Vem! 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 Mas eu vou voltar para o meu amor I can't feel my face when I'm with you But I love you Love me like you do Love me like you do I can't feel my face when I'm with you But I love you Love me like you do Love me like you do Então meninas, a técnica Comfort é uma técnica adaptada aqui por nós do Espaço Manique Belo Ela é uma técnica super fininha, que tem uma selagem resistente E um outro diferencial é que ela tem uma selagem dupla Que é feita com essa pranchinha aqui Que é uma pranchinha italiana especialmente desenvolvida Para isso ela não é uma prancha normal E ela não é como muitos adesivos que tem no mercado Que são descartáveis, que você só usa uma vez e joga fora Que você fica parecendo um durex na cabeça Não, ele tem um acabamento assim bem similar ao do couro cabeludo Então ele dá uma visão como se o seu couro cabeludo estivesse crescendo e descendo Então além de ser imperceptível e confortável Ela tem esse diferencial aqui do nosso espaço Que é essa selagem dupla que a gente faz aqui Fazendo com que a sua manutenção tenha maior resistência e maior durabilidade Uma coisa muito boa na técnica Comfort é que ela respeita 100% o seu couro cabeludo e o seu cabelo Ela não traciona o seu cabelo Ela respeita a raiz do cabelo Você consegue lavar normalmente esse fio Escovar, prender Inclusive estou com essa técnica aqui Vocês notarem eu consigo tranquilamente prender o meu cabelo Quem acompanha a Evelyn aí deve ver ela também com o cabelo preso Você não sente, você consegue prender bem Vou mostrar aqui pra vocês Vou dar uma técnica Então você consegue prender Muito confortável esse cabelo Pra quem precisa malhar, trabalhar de cabelo preso Ela é uma técnica bem versátil Uma pergunta que a gente recebe muito essa questão de valores Qual o valor, Monique, aproximado? Aqui nós trabalhamos com cabelo em mão de obra Nós não trabalhamos com cabelo de outros locais Nós temos o nosso distribuidor Que é um distribuidor que a gente já trabalha por alguns anos Posso dar um preço mediano desse cabelo pra vocês O valor mínimo é de R$ 1.700 E o valor máximo é de R$ 4.300 Depende muito de tamanho de cabeça De quantidade de fios De cor de cabelo De comprimento Outra pergunta muito comum As pessoas perguntarem Monique, qual o melhor tamanho pra mim? Muita gente, a brasileira, ela tem um padrão de altura Entre 1,60 e 1,70 Que o tamanho ideal foi o tamanho usado na Evelyn Que é o de 55 centímetros Fica um cabelo longo Porém, mantém a altura da pessoa Compõe a altura Quando a pessoa tem uma altura mais mediana e mais baixa Ela põe um fio muito longo Muitas vezes diminui a altura dessa pessoa Então, um custo-benefício de um tamanho Que na minha opinião pra brasileira é o ideal É o tamanho de 55 centímetros Que foi o tamanho que a Evelyn colocou Então, meninas, se vocês querem um cabelo de qualidade Que tem um ótimo custo-benefício Com profissionais capacitados Venha pro espaço Monique Mello Que nós teremos muito prazer em recebê-las A Evelyn vai deixar o contato aqui pra vocês De endereço, telefone, e-mail E espero vocês Viu? Monique explica tudo direitinho Não tem pessoa melhor pra explicar Mas se vocês tiverem dúvidas Vou deixar o Instagram da Monique aqui Vocês podem estar em contato com ela Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei Pra eu saber que você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal A gente chegou a 1 milhão e 400 mil inscritos Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber o que eu amo fazendo por aí Me segue lá no Instagram No Snapchat No Facebook É tudo a Evelyn Regue No Twitter também Que eu adoro bater papo com vocês no Twitter É tudo a Evelyn Regue E é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau